Boa tarde amigos do canal Jardinagem, José Amorim, como vai o dia de vocês, tudo bem? Estou aqui, quem está falando é o José, diretamente de Esperantina, Piauí, aqui nesse cenário agradável. Hoje parece que vai dar uma chuva, está bonito, está meio abafado, mas eu acho que vai chover hoje. O Jardim está precisando, né? E hoje eu vou mostrar como faz o replante dessa maravilhosa, essa linda... Aqui nós chamamos ela de Comigo Ninguém Pode, mas alguns inscritos disseram que o nome é H.O.Nema. E aqui a gente vê que ela já está bem um pouco surrada nesse saco, bem sofrida. As raízes já estão saindo, já estão ultrapassando o saco, já tem algumas folhas querendo ficar pretas aqui nas bordas, secar. E hoje eu vou fazer a mudança dela de local, né? Só que antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês ficarem até o final, assistir todo o vídeo, curtir e compartilhar com os amigos, tá bom? Os amigos aí de casa, os amigos do Face, do Instagram, tá bom? O WhatsApp também, dos grupos, com a família. Aí eu vou utilizar esse balde aqui, ó. Esse balde eu achei hoje no meu trabalho voluntário, que eu estava fazendo pela manhã. Aí eu achei ele jogado no mato, aí eu peguei. Ele estava aqui todo rachado, ó. Rachado, aí eu fiz uns buracos, aí eu costurei esse balde com arame. E aqui está no ponto para usar, né? Então os ingredientes que eu vou usar é o seguinte. É o esterco de gado aqui, o esterco de bode. Tem também pau. Pau de palmeira, que eu fui pegar outro dia, não é muito, já está acabando. Também aqui os troncos velhos. Troncos velhos de árvore, que a gente achou aqui perto de casa, né? Aí o que eu vou fazer primeiramente, ó. Vou colocar o tronco de árvore quebrado no fundo do balde para facilitar a drenagem. Pegar aqui o tronco de árvore. Colocar aqui no fundo do balde. Quando jogar água, a água já vai diretamente para o fundo, já escorre, né? Aí eu vou alternando. Posso colocar o tronco. O tronco de árvore velha. Aí depois eu posso estar colocando o esterco. O esterco de bode. Aí eu pego e coloco também o pau. Pau de palmeira, viu? Aqui na nossa região é bem comum, né? O pau de palmeira. Aqui. Só que eu esqueci bem aqui do ingrediente. Eu vou pegar aqui rapidinho. Vocês ficam aí. Está aqui perto, tá? Rapidinho. E aqui é a bagana. Aqui é a palha de carnauba moída. Aí se vocês tiverem uma vassoura velha em casa, que vocês não estão mais usando, vocês podem pegar ela e cortar, assim, com a faca. Para ficar desse jeito, ó. Isso aqui é ideal. Elas amam. Ou se não tiver, vocês podem usar folha seca. Ré de folha seca, né? Tudo é bom. Aí eu pego. Coloco aqui novamente o esterco de bode. Vem aqui também o esterco de vaca. Eu acho por aqui mesmo, na minha região. Aí passa uma semana molhando. Aí está ótimo. Aí pode esmigalhar. Esmigalha ele. Aí eu pego aqui a minha muda. Retiro ela do saco. Coloco aqui diretamente no meu jarro improvisado, né? Aí completa com o esterco de bode, até ela ficar bem firme. Aí vai alternando com a bagana. Aí coloca novamente o esterco de bode. Pronto. Minha muda está pronta. Agora aqui nesse vaso ela vai só desenvolver. Porque ela vai ter um espaço melhor. Um espaço melhor. E vai ficar melhor para ela desenvolver, né? Logo ela vai estar cheia de fios. Então gente, obrigado para vocês terem ficado até aqui. Assistindo o vídeo, tá bom? Eu vou pedir mais uma vez para vocês compartilharem esse vídeo. Para vocês curtirem. Dar um comentário. Colocar no grupo da família. Das pessoas que realmente amam cuidar de plantas, tá bom? E um abraço aqui diretamente da Lagoa da Caissara, Esperantina, Piauí. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau.